A Globo suspendeu a última parcela que iria pagar para os clubes. Aquilo que os clubes já esperavam de problemas financeiros, de captação de recursos, aos poucos vai se tornando realidade, termo dos dirigentes. Para as equipes do Campeonato Paulista não será depositada neste momento a última parcela dos direitos de televisão. E a Globo, inclusive, deixou uma nota no documento enviado dizendo da seguinte maneira Em vista da suspensão do Campeonato Paulista 2020, por prazo indeterminado, em razão da pandemia de Covid-19, informamos que como medida cautelar estamos suspendendo o pagamento da última parcela referente ao Campeonato prevista para o dia 5 do 4 de 2020. De acordo com as clausas dos contratos, o quanto perdura a atual incerteza quanto aos impactos da pandemia na plena ou efetiva continuidade do Campeonato. É um trecho pessoal que ela deixou mencionada. E aí, o que a gente faz? Vou deixar um vídeo do Anthony, jogador de São Paulo, como que ele está, né, cara? Eu imagino que eles devem estar numa neura. A gente que acompanha o futebol, que vive o futebol, está difícil, né? Imagina para ele, que é jogador, atleta, viver uma situação dessa é complicado, é muito ruim. O futebol, ele move emoções, ele move alegria, raiva, de alguma maneira tristeza, e de alguma maneira agora está muito triste. Ficar sem futebol está complicado. E uma outra coisa que consequentemente vai mexer são valores, né? Uma coisa que os clubes já temiam é essa parte financeira. Às vezes não tem retorno de nada. Não tem jogo, não tem retorno de nada. E a Globo, sim, o que ela fez, ela não está errada, né? Se não tem transmissão, se não tem como transmitir algo, a gente entende que é por um motivo até muito forte, sabemos, mas é complicado. Está sendo um dos piores momentos aí para todo mundo. Para quem ganha dinheiro, para quem vive do futebol, para nós que acompanhamos o futebol, que discutimos, etc. É complicado. Eu sou muito ansioso, viu? Estou muito ansioso para voltar a jogar, fazer o que eu mais amo. Estou com muita saudade mesmo. Estou aguentando a ficar em casa, treinando aqui, mas não é a mesma coisa de treinar no clube nunca. de ter aquela resina, treinar diferente. Realmente estou com muitas horas de jogar. Não vejo a hora dessa coronavírus passar e a gente poder fazer o que a gente mais ama.